Isto agora é a mesma altura, as cobras estão a dormir, quando dá muito calor não que elas Isto é a caminhar por aqui também não tenho nenhuma vontade disso, nem eu, por que não, assim caminhar desta maneira, demais a noite passada, dinheiro que a cobra Ai, mas não eram aquelas que a gente queria, eram as longuinhas Não, as longuinhas é como for, é só Ah, mas são muito grandes São muito grandes Mas isso não é tão bom Eu tenho muita gente, mas temos outros trilhos E isso é como nós entramos E é como nós terminamos Muito obrigado A delux No Talvez tos Talvez nós responderam Disp lead A delux Wax Que alguma coisa Mas vamos A ver Uma coisa A mémo Ele diz que você tem que jogar o bateria de novo. Você tem que jogar o bateria de novo. Sim, temos que. Não tem lugar para o lugar. É suficiente, não é? Sim. Eu tenho você. Você tem você. Não tem você. Não. Ok. Ok. Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui. Ok. Você tem o botão? Ok. Então eu não pegue o outro? Não. Vamos lá. Certo. Pelo �alo. Trabalha um pouco. Com você. Ok. Não, Vend a câmera. Vend a câmera sobre o lado. É apenas uma câmera sobre o lado. Vend a câmera sobre o lado. Vend a câmera sobre o lado. Não, Vend a câmera sobre o lado de você. Não. Ok. Ok, gote, gote Gote É tanta peça que a gente estava a fazer contas Bring it down more First stop, now bring the top tag over the rail And around the curve we go And this one This one They are beautiful You have to send them Yes, yes I will choose to go here And send them Oh my god There are people in the trees This is a mountain over here Let me see Now I will send them to the trees I think we have to go here And down To the bottom, we went to the bottom To the bottom From there try to take the curve Tony Try to take the curve when you go around Watch, watch Put the curve in there Right there Right there Very good Like that I don't want to go here Good No, no I don't want to go here See? I got it right in the middle See? Ok I don't want to go here I don't want to go here I was thinking I was thinking To the bottom This is so nice What are those days? What are those days? What are those days? We have to go to the bottom Seven thousand Easy baby Hmm Hmm And then he put these things A little bit on the map That's why he will have to go Look at that Look at that Look at that Look at that Ok Ok Is that the door That we came in? Yeah Oh the van is in there Oh 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 Uh That's Oh I see Vamos lá. 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 Vamos lá.